Boa noite, amigos do Sport TV. Eu entendo o seguinte, são duas equipes, é começo de campeonato, mas já estão se candidatando a brigar pelo acesso. O CRB, tricampeão alagoano, venceu bem o Ceará aqui, depois empatou, trouxe um ponto fora de casa do Vendentes, que sempre faz boa campanha. E aí tem um time 100%, Santa Cruz que venceu com esse uma fora e venceu o Guarani dentro. Quer dizer, duas equipes que estão bem na tabela, prometem brigar e até por isso a gente acredita no grande jogo, porque são dois estilos ofensivos. O CRB sempre com o Léo Condé fazendo um bom trabalho e o Vinícius Giotrop fazendo o mesmo no time do Santa Cruz. Aliás, esta abertura de terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro tem dois jogos hoje. Os dois primeiros times na tabela vão jogar aqui o Santa Cruz contra o CRB e nove e meia da noite com transmissão do Sport TV 2 tem o Figueirense em campo, líder neste momento diante do Guarani. Vamos acompanhar então os jogos da terceira rodada, agora você acompanha CRB e Santa Cruz aqui no Rei Pelé, jogo do Canal Campeão, nove e meia da noite, hoje no Brinco de Ouro em Campinas, Guarani e Figueirense, transmissão do Sport TV 2. A sequência da rodada tem na sexta-feira, sete e quinze da noite, Criciúma e América Mineiro com transmissão do Sport TV lá no Heliberto Rios em Criciúma, também nas sextas oito e meia em Varginha, Boa Esporte e Oeste. Nas sextas nove e meia da noite com transmissão também do Sport TV no Serra Dourada, Goiás e Brasil de Pelotas. A rodada segue no sábado às dezesseis e trinta, Londrina e Luverdense, jogo do Premier no Estádio do Café em Londrina, Paissandu e Internacional. O Sport TV transmite sábado quatro e meia da tarde lá no Mangueirão em Berém do Pará e ainda no Alfredo Jacone, mais um jogo do Sport TV, Juventude e Paraná. Encerrando assim a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora classificação. O líder é o Figueirense, seis pontos, um saldo de gols de quatro, o segundo é o Santa Cruz, tem um saldo de dois. Os dois times com seis pontos, o terceiro Paraná tem cinco, o quarto Internacional com quatro pontos, formando o G4. O quinto é o Paissandu, quatro pontos, o mesmo número de pontos que o CRB, que é o sexto, sétimo para o Juventude, quatro pontos também tem o Vila Nova, ocupa o oitava posição. O nono é o Guarani com três, o oeste é o décimo também com três. Na sequência viramos a página, você acompanha. O América Mineiro com dois pontos ao décimo primeiro, o ABC décimo segundo, dois pontos, tem o time do Rio Grande do Norte. Luverdense com um ponto, Ceará um ponto, Boa Esporte ocupando a décima quinta colocação, um ponto. E o Brasil de Pelotas com um ponto, fora da zona do rebaixamento. Neste momento se encontram Londrina, Goiás e Náutico, todos com um ponto, só que na zona do rebaixamento. E o Lanterna é o Criciúma com dois jogos e duas derrotas até aqui.